O deputado André Siciliano, não apenas em meu nome, mas em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero repudiar veementemente duas recentes declarações desse personagem obscuro da República, que é o ministro Paulo Guedes. Em primeiro lugar, quero repudiar a declaração que ele pronunciou sobre os servidores públicos, justamente ele, que é um parasita do sistema financeiro, um parasita dos fundos de pensão, sobre quem pesam graves acusações sobre sua atuação nesses setores, referindo-se aos servidores públicos, que ele pretende destruir no Brasil ao destruir o Estado brasileiro. Por isso, quero repudiar essa declaração e me solidarizar com o trabalho, com a luta, com a trajetória de formação profissional e de atuação dos meus colegas servidores e servidoras públicos. E, ao mesmo tempo, quero também repudiar com veemência essa declaração mais recente, misógina, preconceituosa, racista contra as empregadas domésticas, que se estende também esse preconceito às mulheres como um todo e ao conjunto das classes populares, ao conjunto dos trabalhadores de origem popular, que ele também destrói com a sua macroeconomia, que confisca direitos e aumenta o desemprego, aumenta a impossibilidade de que trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso ao mundo do trabalho. Por isso, quero aqui repudiar essas declarações e me mencionar que tenho muito orgulho. Mônica mencionou, Dani mencionou, muito orgulho que os governos populares do PT proporcionaram a possibilidade de ascensão social à classe trabalhadora, às jovens pobres, negros das periferias, que entraram no ensino superior, que se qualificaram, foram fazer pós-graduação. Essa é uma marca que ninguém tira, em oposição a esse governo que destrói direitos e tem preconceitos abertos contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, contra o povo pobre.